Música Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu quero lembrar você que ainda dá tempo de você enviar a sua pergunta para o gazetentrevista.gmail.com. Por quê? Porque nesta segunda-feira é o grande debate da TV Gazeta com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco. E você pode participar com a sua pergunta para o nosso e-mail. A produção vai colocar aí no seu vídeo agora o nosso endereço eletrônico. Está aí, gazetentrevista.gmail.com. A turma aí do Facebook, tem muita gente me mandando para o meu Facebook Perguntas. Gente, manda para o e-mail, porque ali você vai colocar o link da sua fala. Você pode colocar a sua pergunta com o seu vídeo. Grava ali com a webcam do seu computador, do seu notebook e coloca o link, manda para o e-mail e a gente vai colocar a sua pergunta. São duas perguntas que serão selecionadas pelo nosso Departamento de Jornalismo e quem sabe a sua pergunta não é a escolhida. Ela tem que ser aberta a todos os candidatos, não pode ser direcionada. Está bom? Está aí o recado. A TV Gazeta aproximando você também da democracia, da escolha do futuro prefeito da capital. Tenho o prazer de receber em nossos estúdios a chefe da Casa Civil do Governo do Estado, a ex-secretária Márcia Regina. Temos aqui alguns temas para tratar. Ontem você assistiu no Gazeta e Manchete uma reportagem da Angélica Paiva falando sobre a situação das estatais, das empresas que foram desativadas. Sila, Colonacre, Codizac, Fade, Sanacre, muitas delas desativadas há 20 anos, 15 anos, 10 anos, outras que nem mais sede tem. E o relatório da conselheira Nalu Gouveia pedindo mais, talvez, acuricidade, não sei nem se existe esse texto, esse termo, mas acuidade na explanação dos gastos destas empresas e como é que está sendo esse processo de desativação delas. Secretária, muito boa noite. Boa noite, tudo bom, Alain? Sempre um prazer estar aqui com você. Acho que eu criei um neologismo aqui ainda há pouco, aqui no preâmbulo dessa entrevista. Primeiro me conte como é que está esse trabalho na Casa Civil. Corrido, nosso governador é um governador muito dinâmico, é um trabalho agora que não é focado só numa secretaria, como era a área de segurança, mas em todo o governo, no relacionamento do governo com as suas secretarias, com os ministérios em Brasília, com o poder legislativo, judiciário, ministério público. Então a minha vida é uma vida corrida, muito trabalho, mas muito gratificante. Secretária, eu estou aqui com o relatório da conselheira na Lugoveia. Vou pedir à produção, coloque no ar a reportagem, importante para você se situar com relação a estas empresas citadas no relatório. Põe no ar a produção, por favor. Os 12 itens reprovados na prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Acre, A aplicação de multa no valor de 3 mil reais contra o diretor da empresa e a notificação ao Ministério Público, ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa dão ideia do tamanho do problema. Há uma década, pelo menos, a questão vem sendo empurrada com a barriga e gerando despesas. São oito empresas estatais na posição de apenas gerar despesas. São empresas que não têm mais nenhuma função. Algumas chegaram a perder até a sede, como é o caso da Sila, por exemplo, mas que geram juntas cerca de 350 milhões de reais em prejuízo todo ano para o Estado. Essa situação tem que ser enfrentada pelo Executivo. Se o Executivo não enfrenta essa discussão, o que nós vamos ter é esse tipo de situação. Nós temos ainda funcionários que dirigem, que até é incrível, porque dirigem o quê? Porque não tem mais nenhum tipo de ação administrativa, mas que ganham por lá e ganham bem. Muito bem, produção. Obrigado. Secretária, está aí a reportagem, a fala da conselheira Ana Lugoveia. Como é que funciona hoje esse processo de manutenção dessas empresas citadas na reportagem? Bem, Alain, é preciso que a gente volte um pouquinho ao passado para entender porque a matéria, como é uma matéria mais curta, ela não conseguiu passar o que realmente ocorreu com essas empresas. Não é verdadeiro afirmar que o governo empurra com a barriga. Por quê? Nós temos, essas empresas foram criadas na década de 80, início de 90, elas passaram por processos de gestões que não se comprometeram com a sustentação dessas empresas ao longo do tempo. Então, criaram muitos benefícios trabalhistas que era impossível o Estado arcar com todos eles. E em 1999, quando o governador Jorge Viana assumiu o governo, eu participei de uma formação de uma comissão chefiada pelo professor Anchieta, que hoje está no Acre Previdência. E naquela época nós fizemos um estudo profundo, existiam dívidas enormes trabalhistas, essas empresas perdiam constantemente ações trabalhistas, às vezes por defesas mal feitas, às vezes por sequer ter defesas, e o Estado estava com uma dívida enorme. O que o governo fez naquela época, primeiro foi não demitir as pessoas. Nós estamos falando de empresas que têm mais de 400 pessoas contratadas até hoje, mesmo elas não estando em atividade. E não é um processo simples acabar com uma empresa dessa. Porque para eu acabar com uma empresa, eu tenho que quitar todas as dívidas. E essas 400 pessoas que a senhora citou, é de cada empresa ou ao todo são ainda as pessoas que ainda recebem por essas empresas? Ao todo são distribuídos, são empregados dessas empresas todas, Sila, Credata, Codizacre, que perfazem um total de 400. Por quê? Porque a Colonacre, por exemplo, foi uma empresa que o governador Flaviano queria, teve essa percepção de dizer, vou acabar. Demitiu 300 pessoas, porque o primeiro passo para você regularizar e extinguir uma empresa é demitir os funcionários. Não conseguiu acabar, ela está em liquidação até hoje. Por quê? Porque ela tem dívida previdenciária, ela tinha dívida com a Receita, e ela tinha dívida trabalhista. Hoje nós conseguimos quitar as dívidas trabalhistas e ainda tem previdenciária. Então, assim, se eu somar todas as dívidas, eu tenho mais de 160 milhões de dívidas dessas empresas. Que se eu acabar agora, o Estado tem que tirar e pagar. Você imagina? Quer dizer, então, que para resolver a situação e extinguir de fato essas empresas, é preciso pagar esse montante de 160 milhões. Com certeza. E é por isso que elas não são extintas ainda. Exatamente. Além de débitos trabalhistas. Porque 160 milhões é só da Receita e Previdência. Fora débitos trabalhistas. E o que o governo fez? E as antigas gestões não podem ser responsabilizadas? Com certeza. Não devem ser processados os antigos gestores? Com certeza. E aí a gente tem que ver também como é que foram aprovadas as prestações de contas anteriores. O que o governo fez foi exatamente tomar as rédeas e entender como é que o governo poderia tratar esse problema. O problema foi enfrentado de frente. Nós renegociamos as dívidas fiscais e previdenciárias com um programa do governo federal chamado Refins. Então, essas dívidas de 160 milhões foram parceladas em 180 meses. Existe um parcelamento mensal que nós não podemos atrasar. Por isso que essas empresas exigem sim que o Estado ponha dinheiro lá para que essas dívidas sejam pagas. Quantas parcelas já foram pagas? E os empregados foram pagas até agora 30 parcelas, 30 meses. De 160, 180. 180 meses, faltam ainda 150 meses. Nós temos 400 empregados, que foi uma opção do governo não demitir. O governo mantém esses empregados e a contrapartida deles é trabalhar. Então, nós temos 80% deles. Aí onde é que eles trabalham? Eles estão distribuídos. Em outras empresas? Em outros órgãos do Estado. Ou seja, eles são contratados, por exemplo, da Colunacre, da Codizacre, mas estão à disposição de outra empresa. Estão trabalhando em outras secretarias. Isso dentro do aspecto trabalhista. É legal? É correto? É legal. É correto. É possível ser feito. É possível ser feito e está sendo feito e a gente consegue manter o empregado com a sua dignidade. Porque ele está dando a contraprestação do seu trabalho para o Estado e nós mantemos ainda na gestão dessas empresas o mínimo para poder acompanhar o pagamento das dívidas, para poder acompanhar o pagamento dos empregados, para poder prestar as informações necessárias. Então, assim, nós precisamos entender que hoje o Estado não pode abrir mão de investimentos como Ruas do Povo, por exemplo, Alain, que só esse ano nós estamos investindo 194 milhões do BNDES. Eu não posso pegar esse dinheiro e pagar desmandos para trás. Não é justo com a população. Então, o governo foi, sim, muito responsável. Eu acho que assumiu para si esse problema porque a administração também é contínua e nenhum trabalhador é uma gestão do Estado. E foi lá, fez o que era possível fazer, financiou a dívida, está pagando. Quer dizer, a gente assume a responsabilidade com o Estado de uma forma geral e financeira. Por isso que o nosso Estado consegue buscar recursos públicos fora, porque se eu não pago a dívida, o Estado fica inadimplente e aí não vem benefício para o Estado. Com relação ao relatório da Analu, da conselheira Analu Gouveia, ela diz o seguinte, aqui no segundo item, em que ela afirma, neste item 2, os recursos orçamentários para o exercício 2010 no processo contra a CODISACRE, contra o responsável José Luiz Sombra Rodrigues. Ela diz o seguinte, a conselheira Analu Gouveia. Em relação aos recursos orçamentários do exercício 2010, aprovado pela Lei Estadual nº tal, com valor inicial de R$ 1,577,000, no decorrer da execução, houve uma variação em torno de 44%, resultando em adotação final de R$ 2,277,000, e tal majoração pode ser atribuída à falta de planejamento na previsão orçamentária. Ressalte-se ainda a ausência do envio do relatório sintético relativo aos decretos de abertura de créditos adicionais, uma vez foi enviada somente a cópia da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esse tipo de situação, quer dizer o que, secretária? Bem, eu não conheço o relatório, mas muito provavelmente, na hora de estimar os parcelamentos, podem ter, não ter sido contemplado, por exemplo, algum benefício de servidor, porque a folha de pagamento, ela entra nesse processo orçamentário. Por essa razão, no decorrer do tempo, isso é uma coisa normal no orçamento público, a gente precisa suplementar. Mas isso não significa que não houve falta de planejamento, ou mesmo que é algum tipo de má-fé. E a grande preocupação, sobretudo do governador Tião Viana, que é um homem super sério, é de uma preocupação enorme, especialmente, Alain, para que a população seja informada dos passos do governo. Hoje o Acre tem um portal da transparência que já tinha, desde a gestão do governador Binho, que quando veio a lei da transparência, nós já cumprimos 80% da lei. Então, assim, nós temos o compromisso, e o governador reafirma isso, de estar sempre buscando o melhor esclarecimento das situações para a população, porque o governo é um governo que busca estar atuando dentro do que é possível para trazer benefício para a sua sociedade. E fatos dessa natureza, é preciso que a gente entenda que, como o governo e a administração pública é contínua, mesmo que isso tenha sido feito na década de 80, os gestores, tanto o governador Tião quanto os que antecederam, eles têm que honrar os compromissos. E nós fizemos um parcelamento, pagar a conta, e sempre buscar a melhor solução para que os investimentos, que, no caso, como Ruas do Povo, investimento em pequenos negócios, todos os investimentos que estão sendo feitos na psicultura, que está envolvendo 16 mil famílias no Estado, eles possam ser também tocados na melhor forma possível. A conselheira Ana Lugoveia também fez uma afirmação muito séria, disse que tem gente trabalhando, recebendo, sem trabalhar, altíssimos salários, como ela disse na fala dela. A senhora já pediu para investigar isso? É que isso, ela talvez tenha se referido ao diretor da empresa, porque como ela entenda, a conselheira, ela se manifesta, ela analisa o documento que chega para ela. Não existe essa explicação dentro de um processo de prestação de contas, até porque nós estamos analisando um ano de 2010. Eu estou te dando um histórico do que foi essa situação ao longo dos últimos anos. Então, é claro que talvez ela tenha colocado na fala dela algum tipo de observação que o técnico fez, mas que eu preciso, por exemplo, o próprio José Luiz é um diretor de empresa. Nós temos uma lei que estabelece o salário dos diretores. Diante da massa dos salários, é um bom salário, mas ele tem a responsabilidade também. Então, talvez ela tenha externado apenas a falta de compreensão dela mesma, assim, ah, por que tem um diretor que ganha isso? Mas ele tem uma responsabilidade. Ele trabalha hoje em alguma função? Ele é o diretor, ele gere, porque a Codizacre, ela embora não esteja ativa, ele precisa manter todos esses compromissos dela. E ele está fazendo uma parceria interessante com a Sedens, do secretário Edivaldo, porque traz um programa de industrialização. E a Codizacre tinha sido criada com essa intenção. Então, ele está buscando naquelas pessoas que têm expertise, algumas que estão lá. Ele faz a gestão junto com o secretário Edivaldo dos parques industriais. O secretário Edivaldo, ele é o gestor dos distritos industriais, mas tem uma parceria com a Codizacre para a Codizacre poder atuar junto e dar um subsídio a ele. Então, assim, a Codizacre em si não desenvolve mais atividade, mas as pessoas, e aí o próprio diretor José Luiz, trabalha em parceria com a secretaria do secretário Edivaldo, a secretaria de desenvolvimento sustentável do governo, para poder agora, nesse momento novo, que a gente está aí com um programa grande de industrialização, a ZPE criada, ele possa também contribuir com esse período. Muito bem, gente, nosso tempo está esgotado. Eu tive aqui o prazer de bater um papo com a chefe da Casa Civil do Governo do Estado, a secretária Márcia Regina. Ela trouxe aqui as explicações. Obviamente, o Estado tem que pagar as contas de gestões anteriores. Isso é qualquer Estado que recebe algum espólio. Tem que quitar. E, obviamente, trazia aqui as colocações da secretária sobre a tese levantada pela conselheira Ana Lugoveia. Secretária, muito obrigado pela sua vida. Muito obrigada. É sempre bom, é sempre bom estar aqui. sempre esclarecendo e colocando, nos colocando também à disposição aí de vocês, da população, para que juntos a gente consiga efetivar as políticas públicas em curso. Muito obrigado, secretária. Para vocês de casa que nos acompanharam, quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Um beijo imenso a todos. Fiquem com Deus no coração e tenham um ótimo final de semana. Tchau. 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 Tchau.